Bem-vindos ao canal, sou Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma seleção de grandes discos de 1962 que mereciam ser comemorados e relembrados durante todo o ano passado. Infelizmente, não sei porquê também, nenhum canal, pelo menos que eu conheça, nenhum canal deu atenção a nenhum disco de 1962. Só começaram a mexer da década de 70 no Brasil e comemoram aniversário e nos anos 60 ninguém dá bola. Como eu costumo mostrar aqui no meu canal, os anos 60 e comemorar, então eu me senti na obrigação de trazer esses discos aqui pra vocês, pra gente comemorar os 60 anos de aniversário. O certo seria ter mostrado ano passado, mas infelizmente eu não tive condição, não tive tempo de fazer. A minha ideia, inclusive, era fazer um vídeo especial pra cada um desses álbuns decorreram de todo o ano. Eu comecei o projeto, mostrei dois apenas, que eu vou inclusive deixar linkado no final pra vocês verem, mas por questões profissionais e tal, eu não tive mais tempo pra fazer esses vídeos que exigem pesquisa e tal, então eu acabei abandonando o projeto. Mas eu gostaria de pelo menos mostrar aqui pra vocês quais são esses discos sensacionais que fizeram 60 anos em 2022. E esse ano, quem sabe, né, os outros canais também deem importância pros anos 60, afinal de contas, 63 vai fazer aniversário com os Beatles, né, e pra muita gente parece que a vida musical começa com os Beatles, que antes não tinha nada, né. Mas vamos lá! Vou mostrar pra vocês agora discos incríveis de 1962, que comemoraram no passado 60 anos. Vamos lá! A ideia hoje não é me aprofundar em nenhum deles, mas porque são vários, é apenas mostrar aqui pra vocês rapidamente. O que eu fiz vídeo foi esse aqui do Charles Mingus, a um tem um vídeo especial só pra ele, e o outro foi do Dave Brubeck Quartet, esse aqui do Time in Outer Space, também tem um vídeo dedicado pra ele. Agora, os outros que entraram no projeto que eu faria, vou seguir a minha lista aqui, não tem uma ordem específica, acho que é a ordem alfabética, não passa disso. O Augustinho dos Santos, aqui no Brasil, lançou, um dos maiores cantores da história do Brasil, lançou esse disco aqui chamado Cantaboleros Famosos, incrível, muito bom mesmo. Nós tivemos também na sequência aqui Duke Ellington, um dos maiores gênios da música, tocando aqui com outros monstros, olha o trio, se liga, é Duke Ellington, Charles Mingus no baixo, e o incrível Max Roach na bateria, é um trio fantástico, é um Dream Team, né? Tocando aqui nesse descasso de 62, maravilha, ainda vou querer em vinil, em vinil. O que mais tivemos? Ó, o grande Frank Sinatra, mestre dos anos 60, 50, 40, tava lá e lançou esse belo disco meu, inclusive é de época, de época, romance com Sinatra Brasileirão, 62, olha só que beleza, ótimo estado, né? Disco muito legal. O que mais? John Coltrane, bom, John Coltrane lançou alguns, né? Disse, porque nessa época ele lançava um monte, na verdade ele gravava várias gravadoras, e aí a gravadora arquivava aquela gravação e ia lançando paulatinamente em vários discos, né? Um desses, por exemplo, da Prestige, foi esse aqui, o Stardust, ele toca alguns standards, olha só, muito legal, também foi de 62, ele lançou também, que mais? Play the Blues, Play the Blues, que eu só tenho em CD por enquanto, ótimo disco também, é celebro, bom, eu falar que o disco do John Coltrane é ótimo, é, sou suspeito, né? Tá aí. Outro disco maravilhoso, do John Coltrane, Ornette Coleman também lançou um discasso, esse daqui, Ornette, mestre do Free Jazz, fantástico também, esse aqui é, é para poucos ouvidos, é difícil, esse aqui é um audição difícil, mas excelente disco também, o que mais? Olha só, eu tô sem óculos, eu tô sofrendo um pouquinho para ler, né? Oscar Peterson, grande pianista canadense, monstro, um dos maiores da história também, do jazz, lançou esse disco aqui, Bursting Out, esse aqui também é o meu, de época, da Verve, gravadora Verve, não sei se esse aqui é de 62 propriamente, é, essa edição minha é da Copacabana, série internacional, não sei se chegou aqui no Brasil, na época, mas a gravação, o lançamento oficial é de 62, olha o estado que beleza, Disco de 62 do Oscar Peterson, grande pianista, Paul Desmond, saxofonista do Dave Brubeck, Marquette, gravou um disco em dueto, com o grande Gary Mulligan, do sax barítono, esse aqui é uma edição que eu tenho em CD, e também, e vinil, Two of Mind, disco fantástico, também de 62, tem mais coisa do Paul Desmond, daqui a pouco eu mostro, Sheila Jordan, cantora que eu conheci, no ano passado, maravilhosa, em 62 lançou seu primeiro disco, pela Blue Note, olha só, uma cantora maravilhosa também, que eu não conhecia, gostei muito, seguindo aqui, mais uma maravilha, Stan Getz, e Charlie Bird, olha só, esse disco aqui, praticamente lançou a bossa nova, lá nos Estados Unidos, há controvérsias, claro, como sempre, essas afirmações, mas é um disco histórico, quem falou dele? Puxa vida, que dói, um disco histórico, principalmente para o Brasil, para a música brasileira, o que mais? Cadê minha lista? Está aqui minha lista, Benny Carter, Further Definitions, um clássico do saxofonista, Benny Carter, disco maravilhoso, da Impulse também, um dos melhores dias da carreira do Benny Carter, cadê? Ninguém falou, mas eu falo, está aqui, comemorando 60 anos, Ben Webster, outro saxofonista, incrível, e aqui ele tocando junto com, Switch Edson, um disco aqui, um lançamento da Columbia, olha só, 60 anos, olha aí, em 62, grande disco também, vamos lá, virando a folha aqui, tem mais, tem mais, o grande cantor, Netkin Co, lançou novamente um disco em espanhol, e foi em 62, está aqui, Netkin Co, espanhol novamente, aqui está, disco bonito, 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 o que mais? Bel Ferreira, não, não, Herbman, Herbman, olha só, o grande flautista, Herbman, lançou um ao vivão no Village Gate, descasso desse irreverente músico, também de jazz, Bill Evans, de novo ele, lançou um dos discos mais lindos, de todos, desse ano, Waltz for Debbie, também tem vídeo no canal sobre ele, falei sobre ele, também esse ano, olha só, também teve isso, e, o que mais? O que mais? Isabel Ferreira, grande chorão brasileiro, esse primeiro disco aqui, ele é de 62, que é o Chorando Baixinho, grande chorão, fantástico, fantástico, McCoy Tyner, pianista, maravilhoso, que acompanhou toda a vida aí, do John Paul Train, quase, está, esse é o Inception, mais um aqui, da Impulse Records, que eu consegui, esse ano também, disco sensacional, e fechando a conta, os discos de 62, dois discos, que na verdade, são um só, explico, Paul Desmond, de novo, aqui está, esses dois discos, com capa completamente diferente, com nome completamente diferente, um chama, Leite Lament, e o outro chama, Desmond Blue, é a capa, está vendo? Mas é o mesmo disco, você olha aqui, a sequência de música, você vai ver, que é o mesmo disco, olha só, a mesma coisa, enfim, lançado também em 62, esses discos, inclusive, o lançamento de 62, é uma outra capa, a terceira capa, vou deixar aqui, uma moça na capa, esses aqui são reedições, fantástico, olha só, quanto disco legal em 62, para você dar uma pesquisadinha aí, procurar para ouvir, infelizmente, o meu projeto de fazer um vídeo, para cada um desses discos, não foi à frente, por conta de falta de tempo, ver agora em 2023, se eu consigo, fazer alguma coisa, com os discos 63, embora eu ache, que dessa vez, os canais grandes, que falam aí, sobre discos, que fazem aniversário, vão pegar alguma coisa, da década de 60, porque tem Beatles, 63 tem Beatles, então é capaz deles, incluírem, nas suas relações, de comemorações, os discos de 63, será ótimo, será ótimo, que venham mesmo, esses vídeos, década de 60, também é legal, valeu pessoal, por hoje é isso, um grande abraço, vídeo rapidinho, só para não deixar passar, esses grandes discos, em branco aí, dos seus 60 anos, valeu!